Vamos nos lembrar De fato quem nós somos Vamos repensar Por quem nós lutamos Existem muitas formas pra nos derrubar Babilônia nos quer divididos Insistem nessas formas pra nos pré-moldar Buscando macabros motivos Querem indivíduos que não pensam Não tem consciência pra não poder sentir Seguem consumindo a sua existência Fazendo você cada vez diminuir Polarizar com seu poder De entorpecer com palavras Maledicências Fazendo você ceder E sem perceber Absorvendo as influências Vamos nos lembrar De fato quem nós somos Vamos nos cuidar Por quem nós amamos Vamos nos lembrar De fato quem nós somos Vamos nos cuidar Por quem nós amamos Realizar-se na permanência Da injustiça pra que fiquem evidências É a meta do egoísta Riqueza de verdade É ser contente com o que tem Saber multiplicar Dividindo com alguém A Babilônia Serva do capitalismo Quer te fazer refém Não tem ninguém que viva aqui Que não é tentado O mal quer seduzir As famílias são o alvo Depois da morte Nada se leva desse mundo Não tem pobre Nem rico Nem produto pro consumo O reino de joia é vida Não caverna de defunto O amor venceu A morte pra sempre Vamos nos lembrar De fato quem nós somos Vamos nos cuidar Por quem nós amamos Vamos nos lembrar De fato quem nós somos Vamos repensar Por quem nós lutamos Somos irmãos Espalhados por esse mundão Dependente de cor, credo, raça, opinião Do Egito em pleno litoral Nascer mais um irmão Nascer mais um igual Não interessa Não interessa Não interessa o peso que ele tem Tem que ser cuidado Não interessa Mas não interessa o que ele tem Mas não interessa Não interessa o que ele tem São, 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 são Somos irmãos Somos irmãos Palha dos Cores Obrigado.